Oiê! Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Jaqueline. Hoje é Domingão da Collab e nós vamos trazer aqui maquiagens pra vocês se inspirarem aí no carnaval. Então, vamos começar? Eu pensei em utilizar isso daqui. Eu também vou usar hoje isso daqui. Isso é uma cola de glitter, tá? Da NYX. Então, eu vou usar pra grudar esse bagulhinho aqui. Vou usar um lápis de olhos da L.A. Girl. É o Shockway. É a cor... Qual é a cor dele? Meu Deus. Ah, sim. Gold Medal. Eu vou usar só pra dar aqui uma ideia do desenho, tá? Tá? A minha ideia é não ultrapassar o risco bem clarinho que eu fiz. É... Vamos aplicar, então, a cola de glitter, né? Aplica... É... Pode aplicar com o dedo, tá? Não precisa ser com isso aqui, não. Mas é que eu acho que vai ficar mais preciso pra mim. Usando a... O pincel. Pronto. Eu me mudei. Caso você não me siga lá no Instagram, você talvez não saiba. Mas eu me mudei. Não moro mais em Las Vegas. Então... É... Aqui é um lugar novo, né? O quarto é novo. Provavelmente tá com eco no áudio. Então, eu peço desculpas, tá? A iluminação também eu não sei se tá boa, porque eu tô na frente da janela agora. E tá batendo sol. Então, eu não sei se tá com uma luz boa. Eu não regulei ainda a minha câmera pra ficar boa. Então, eu peço desculpas se não tá bom ainda. Mas vai ficar, tá? Prometo. Olha, deve fazer só assim, né? Já ia ficar bom se eu fizesse só o make e o delineado. Eu tinha pensado na possibilidade, mas eu pensei... Ah, eu acho que vai ficar pouca coisa pro carnaval. Ah, esse negócio não veio tão pequenininho, sabe? Então, tem que ficar quebrando ele na mão. Ah, isso daqui que eu tô usando é uma pinça pra colocar... Pegar adesivo, sabe? Colocar adesivo em planner e tal. Por isso que é bem pontudo. Então, tem que tomar muito cuidado aqui pra eu não furar meu olho. Olha, acho que se ficar só assim já tá bom. Vou pegar um espelho aqui mais próximo pra eu ver como é que tá a situação aqui. Pronto. Apliquei. Não ficou bem ordenado, né? Mas eu acho que assim tá bom. Se ficar muito, vai ficar muito pesado. Se tiver muitos flocos, fica pesado, tá? Tipo assim, não fica legal, sabe? E agora, você pode colocar cílios postiços. Se ficar com bastante espaço aqui vago, né? Eu acho que dá pra colar de boa. Eu vou usar uma máscara de cílios. A prova d'água. Já que, né? Vai pular aí carnaval. Tem que ser a prova d'água pra não virar um panda, né? Na linha d'água, eu apliquei dois lápis. Eu peguei o dourado. E apliquei nos cílios aqui fora, né? No caso. E esse na linha d'água, exatamente. Que é o da Urban Decay. A cor é a Zero. Eu usei eles dois, tá? Agora eu vou replicar aqui no outro olho isso. E eu volto pra gente colocar o batom e dar uma iluminada abaixo da sobrancelha. Eu acho que vai ficar bem legal, tá bom? Pronto. Terminei o outro olho também. E agora eu vou aplicar o iluminador. Peguei esse pincelzinho aqui de esponjinha, sabe? Esses que a gente recebe em várias paletas. Normalmente a gente joga fora. Mas hoje eu vou usar ele. Não sei se tá dando pra ver. Esse aqui tá brilhando bastante. Na boca, a gente vai com uma coisa mais discreta. Porque a estrela é os olhos, né? São os olhos. Então, na boca, vamos passar um lápis. Esse daqui é o Blushing da Ellier Girl. Mentira, esse não é o Blushing. Esse é o Bare. Eu vou aplicar esse tint da She Glend. Que é o Print. Porque é pra ser bem discreto, né? Na verdade. Eu adorei. Vou mostrar de perto. Olha. Acho que ficou muito bom, entendeu? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Como eu disse, hoje é Domingão da Collab. Então, tem um link das meninas aqui no box de descrição, tá? Tem das duas Gabis, da Tamiris também. Tá tudo aqui no box. É só você clicar e assistir o vídeo delas também. Pra ver quais são as propostas, né? De cada uma aí. Pra você pular o seu carnaval. Espero que seja um ótimo feriado aí, né? Pular carnaval e tudo mais. Mas vai com responsabilidade, beleza? Cuidado. É perigoso, então cuidado. Um grande beijo pra você. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.